Meu nome é Henrique Dequeche e eu sou louco por aventura. Vivi minha vida toda surfando, escalando, fazendo lutas, viajando. Viajei por esse Brasil todo aí afora, conheço o Amazonas, fui garimpeiro lá, nascido e criado em Copacabana, é difícil de acreditar, mas é verdade. Então, eu preciso participar desse negócio aí, que eu me amarro em aventura. Eu sou louco por aventura. Eu vivi minha vida toda fazendo viagens, fazendo aventuras. Eu sou um lutador, sou faixa marrom de jiu-jitsu. Joguei muita bola, fiz muita coisa legal, muita viagem, muitos shows. Foi só o Amazonas, foi algo sensacional. Então, eu tenho que ir nessa viagem com vocês!